Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Acompanha aí, vamos pra mais um videozinho de Free Fire jogando aquela BR ranqueada, jogando CS com os inscritos. Acompanha e deixe seu like e bora que bora. É papai, vambora. Tá vindo no meio aí, tá contigo Grazi. Matou aqui? Se não fosse eu hein. Mataram o bigode? Mataram o meu. Eu ia salvar, mas não. E ainda salvaram minha dor. Tu não deitou nada cara. Como é a história mesmo? Fico curto cara. Na morte. Lá, lá, lá. Tá bugando o pixel lá. Mori. Ai, ia dar a mãe. Ó, aqui ó. Tá os dois minhados, pô. Ah não, né. Ah não, né, véi. Ó a cabeça de ovo. O que é que tá abusando da minha fogueira aqui, cara? Agora que eu ouvi. Por isso que não veio nada pra mig. Bora bigode. Tem dois, querida. Tem uma pedra que a chota lá pra se calar. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Tá aqui no celular. Que fofo, ele. Ah, puta vagabunda, cadela. Que fofo, ele. Que fofo, ele. Tá colado aqui na casa. E tem uma tante celeira aí, parando a mira ali. Pode mais daqui. Nossa, mas eu tá... Ah, tem dois aqui na real. Que isso, meu filho. Quer se ligar, né? Bate tuando. Boa. Ah, só tem mais dois agora. Três. Você é louco, cachorro. Vocês se amam, né? Você é o cara. Quem ganha a maior coisa é a fé aberta. O demônio eu dei que os caras ainda não conseguem levantar. Alguém dá um gelinho pro mano, hein? Alpidão. 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 Aí até ele sabe mais que o... Ah não, aí executa os dois que foi no inimigo. Vamos me tratar essa vadinha? Eu vou ir pro tendão. tá meado, tá meado, tenta salvar, ai ai ai, faz gelo aqui e salva, faz gelo e salva aqui ó, ah, já caí de novo, oh caramba, eu confio no bigode velho, eu confio no bigode, nossa senhora velho, oh mas tá tudo, tá tudo no esquema pô, agora que a gente vai começar a jogar, ah, 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 Tá de novo? Põe essa puta Põe essa ela tem É a vagabunda Tem um bocado pra me tirar a casa dela lá Deitei a puta Ah não, não é a puta Tá marcado lá atrás Tá bigode, que que tu tem aqui homem Pode já, goçário O que é que é que é o meu Oh tem um dinossauro aí Ma que vaca 64 não é ma que eu joguei granada Tem um comi Ah 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 Tá meado. Oh, oh, oh. Tá, primo. O bigode tá louco. Não, o bigode é o outro. Ah, tá. É só bigode. Alguém quer a MP40? Não sei jogar com isso. Testa o peito aí, descone. Ah, mas isso eu já sei. Tem que configurar esse emulador aqui, velho. Eita, boa. Ó, boa. Ó, tô abrigado. Aqui vem preocupando. Eu vou ligar o emulador e lá tu vai ver. Não, não. Passa isso, velho. Ah, tem que ter mais de 50 granadas. Tem que matar quem inventou isso aqui. Ó, só vai... Tem dois comigo aqui, ó. É, duas vadias. Tem, 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 tem. Vai salvar, vai levantar, vai levantar. Boa, boa, boa. Tô cagada, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Eu sempre... Não, 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 não. Alguém quer a Topsa? Ah, é, eu vou te ver. Não, 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 não. Tô cagada, tô cagada. Tô cagada. Alguém capped a Topsa? O bigode que apareceu o pau pra ele vai dizer, dropa aí. Tinha pra fora. Meu Deus, jogaram até a mãe aqui. Aonde? Tinha o de granada, hein? Agora... O bigode que apareceu o pau pra mim? Mora. Ah, tem que morrer, amor. Sim. Tinha, mas aqui não vai dar bom. Uou, eu morri pra onde? Mora. Tem um. Sim. Tinha magoada, não. Ah, tô meio pegado. Beleza, as costas. Subiu aqui comigo, tem dois aqui, ó. Matei na bomba. Ah, não tem gêmeo. Ah, viado. Ai, 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 ai. Vai, graça. É só tu, hein? Morreu. Nossa. Nossa, pulou na... Pulou na benga do cara. É o guri, pai. E aí, Christian? Bom dia, pai. Já faz tempo que a gente não joga, ué. Faz tempo? Faz tempo que a gente não joga. Pois é, pô. Tu não aparece mais, né? Ai. Ô, velho. Eu tô pedindo que a minha pessoa sobra. Vem cá, eu tô pedindo que eu boto. Margarida, tu passou a merda. Alvai, Felipe. Vem. Deixa eu fazer aqui. Ai. Ó, o cara de foice, velho. Tô ligado. Ó, a bizão tá muito... Tá forte, mano. Tá dando muito dano ela, velho. Na cara é só um tapa, né? Dá 600 de dano. Enfim, é. Sim, tomei só um tapão. Só um tapa pra cair. Eita, boa graça. O dinossaurão vai morrer. Ui, ó. Esse, o mesmo cara que matou nós. Eu tenho que tentar arrumar minha ciência pra deserto, mano. Pra subir uns capim. Tá indo lá, meu irmão. Oi? Blue stakes. 5 ou 4? 5. Eu tenho o MSI aqui também, tá ligado? Só que tava travando muito, mano. Daí eu tive que largar. Tava crashando, tá ligado? Ah não, pra mim pegou capa aqui, velho. E aí, no cara? Ah, velho. Eu só escutei o barulho do tapa mesmo. Pof. Fala, quando o bar dá, não conta. Ô, louco. Sai fora. Sai pra lá, jacaré. Cada coisa. Cada coisa. E aí é sacanagem, velho. Tá minhado? Mentira, mano. Mano, dá um tiro esse cara. Nem fudendo. Tá vendo? Tá com baixo, né? Ó, isso aqui é quando os caras fazem com mulher feia aqui, ó. Tão vendo aqui, ó. É, é. Dá menos ouro, pô. Dá menos ouro, pô. Dá menos ouro, pô. Deu, deu, é. Deu kill pro cara mesmo, pô. Esse é deficiente, cara. Ele deu pro cara mesmo sem dó. Ele fica bravo, velho. É, igual que eu fudendo pro cara. Dá pra sacrifina, pô. Tá bobaiano igual que eu fudendo. Chegou, velho. Ah, velho. Vem cá, Cristian. Tô cover, Cristian. Vem. Sai, sai. Ô, os caras tão cercando vocês aí. Tá, vem pro cara pra esse cara aí que tá. Tem mais um, tá podendo ir. Vem com você. Tá colando com você. Vai, só. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Boa. Alguém quer carapina aí? Quem quer? Alguém quer carapina. Alguém quer carapina. Agora só tá. Ah não Eu não curava com vocês Ajuda, ajuda, ajuda Onde é que tu tá? Tão girando? Ah, caímos aqui em cima Ah, tô girando contra araca Caiu o cara tomadão de... Olha mano, isso não existe, olha porque eu caí Ah, eu tomo dois de sniper mas o outro tomadão de carrabina não, beleza Oxi, oxi Eu morri com sniper, o cara morri com sniper quase no meio do peito Eu tava sem, eu tava sem... Eu tava sem gelo, eu tava com 2.900 moedas, eu não comprei gelo Ah, pegou o capo pra mim velho Filho da mãe O cara tá com esse bagulho de não poder soltar a habilidade Coisa véia É isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês aí, deixa nos comentários o que você achou Pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube Link na descrição Falou Tropinha, bora que bora